Olá, eu sou o Ono Paivo, principal responsável pelo projeto Trajes Fatais e no vídeo passado eu fiz um panorama das origens da pixel art e nesse episódio eu acabei focando nos elementos que formam o vocabulário da pixel art no caso, elementos como a quantidade de informação da imagem que define a quantidade de tons, o tamanho, a quantidade de sprites de uma animação e essas coisas que juntas ajudam a compor um estilo mas que também interferem na quantidade de trabalho ou mesmo na dita evolução tecnológica que permite que essa linguagem exista mas esses elementos que foram mencionados, resolução, quantidade de tons e tal são elementos de característica tecnológica como já era esperado, eles iriam evoluir com o tempo a tendência da tecnologia realmente é ir tendo essa evolução quantitativa que faz caminhar a direção a ter mais tons e maior resolução até chegarmos em milhões de tons baseado nesse avanço tecnológico eu vou falar hoje dos possíveis caminhos para pixel art no episódio que eu vou chamar de O Dilema dos Pixels assim, o mundo das imagens 2D vai além dos pixels né existem outras linguagens como os primeiros Mortal Kombat que usavam atores reais porém quando se fala de games a linguagem que mais se desenvolveu a partir de então e que já se desenvolveu em paralelo com a pixel art é a linguagem do 3D ou da modelagem tridimensional bem, algo importante de ser compreendido é como funciona isso de 3D e 2D né esse D no caso se refere a questão das dimensões e uma forma simples de explicar isso é imagine um ponto esse ponto seria a dimensão zero caso ele não possa se mover para nenhum lugar ele esteja preso em si mesmo mas se você pegar esse ponto e puxar assim para o lado você tem uma linha essa linha já seria uma dimensão porque ela permite o deslocamento de um lado para o outro mas se você pega essa linha e puxa assim para cima você teria algo como uma folha de papel ou uma superfície ou um plano 2D porque você agora tem duas dimensões para se deslocar essa X e essa Y mas se você pega essa folha de papel e puxa assim como se fosse uma dimensão a mais aí você tem a 3D as três dimensões se você for ver é onde nós vivemos nós vivemos na dimensão 3D, no mundo e uma linguagem 3D no mundo real seria a escultura porque é algo que você pode girar é algo que você pode ver a parte de trás, ver vários lados eu vou resumir um pouco como seria o processo para a construção de um personagem 3D primeiro você teria um concept depois passa por um processo de modelagem que você esculpe esse personagem mas como ele vai estar no jogo ele vai precisar de um esqueleto que é chamado de rigging, você faz uma rigagem nesse personagem aí pronto, isso já é suficiente para você animar mas depois entrariam etapas como a iluminação, a texturização e depois como seriam os processos de renderização e todos esses processos que eu levantei aqui podem ser feitos por pessoas diferentes ou seja, você pode ordenar várias pessoas trabalhando sequencialmente para fazer esse personagem e depois de feito esse boneco modelável, esse personagem, existem duas formas de animá-lo ou é por interpolação, no caso você posiciona os quadros chaves e deixa que a máquina interpola fazendo a chamada interpolação automática ou então você faz um captura de movimentos no qual você usa atores reais e tal com isso, aqueles elementos que eu mencionei no vídeo passado que são as limitações técnicas que originaram a pixel art, de certa forma deixam de ser um problema a questão do tamanho das dimensões não seria um problema porque o boneco é muito redimensionável a questão da quantidade de tons também, porque trabalha com milhares de tons e isso vai depender mais da iluminação, dos shaders e tal a quantidade de sprites também não conta muito porque não tem mais sprites na verdade porque por conta da interpolação automática pode até mil imagens de intervalo entre uma posição e outra que isso não é mais desenhado quadro a quadro e também algumas pequenas coisas como rotação não é um problema porque você pode rodar o personagem à vontade e algumas coisas também como cabelo e tecidos também não é uma coisa que você vai ter que fazer manualmente também existe uma automação nessa parte do processo é claro que é uma coisa boa você poder ter uma vantagem você poder ter uma linguagem que não tem determinadas limitações então eu não estou querendo nesse momento falar sobre linguagem melhor ou pior isso não existe quando se faz uma análise artística o que existe são características de uma linguagem e como a pixel art é uma linguagem em que cada decisão conta cada decisão é uma escolha significativa, a escolha de tamanho, de tons e tal eu considero que isso faz dela uma linguagem altamente sensível uma linguagem sensível porque cada decisão afeta, cada decisão interfere outra coisa importante é que como você não precisa mais desenhar cada elemento quadro a quadro isso meio que encoraja você a se atrever a criar personagens mais elaborados mais detalhados no visual, digamos com mais fivelas, mais adereços então eu até confesso que o Lourenço, no primeiro concept dele quando eu comecei ele tinha muitos detalhes na roupa por causa dele querer remeter a roupa de um cangaceiro já que ele é alguém fantasiado de cangaceiro mas depois das primeiras animações eu vi que não daria certo que demoraria muito, que seria muito elemento para ficar desenhando todas as vezes então, como eu falei no vídeo passado a SNK, que faz o jogo The King of Fighters ela passou muito tempo usando uma tecnologia chamada MVS que é uma tecnologia do console Neo Geo mas também uma tecnologia de arcade então, cá estamos nos anos 2000 e o mundo seria jogado no lugar agora em alta definição e os consoles como na verdade em todas as épocas ocorriam queriam demonstrar o seu poder e com isso a linguagem 3D e os jogos com tendências mais cinematográficas estavam bastante valorizados vejamos, a SNK parou de usar MVS em 2003 então, quais foram os passos seguintes a partir de 2004? um desses passos já foi fazer um jogo chamado The King of Fighters New Wave ele é basicamente um jogo de estudo para uma nova placa no caso, o Atom's Wave e como um jogo de estudo, para mim ele é um exemplo curioso de algo que eu posso considerar um jogo profissional mas um jogo que é apenas profissional porque de certa forma ele é bem feito mas esse bem feito parece ser frio digamos assim tudo que está lá é muito competente os cenários são competentes as músicas são competentes mas não parecem estar dizendo alguma coisa eu imagino que algo que pese nisso são os cenários serem muito vazios porém, a própria SNK na sua era MVS já fez vários cenários sem personagens também cenários considerados vazios mas que a gente percebia que havia uma certa aura nesses cenários independente de haverem personagens ali ou não havia uma espécie de atmosfera, digamos assim nesse mesmo ano, 2004 ela iniciava a franquia The King of Fighters Maximum Impact que é uma versão 3D do The King of Fighters mas que não era percebido como algo oficial porque o sistema era completamente diferente era uma estética diferente e assim, também ficava perceptível que não era mais na equipe teve que ser uma coisa ali meio que terceirizada meio que outras pessoas fazendo esse experimento e por fim, nesse ano, mais um experimento o The King of Fighters 94 Reboats ele é um primeiro experimento do Koffi Style do estilo de The King of Fighters de pixel art feito em uma resolução maior porque ele pega os sprites do original de 94 e duplicam o tamanho e escolher o 94 para fazer esse experimento é uma boa porque é uma época que as animações do The King of Fighters tinham menos sprites então são menos sprites para você retrabalhar parece que não seria realmente o caminho você simplesmente cobrir ou simplesmente tentar traduzir ao pé da letra um estilo em outra resolução porque é como se o Koffi Style fosse uma coisa tão específica que ao repensar ele em outra resolução fosse preciso experimentar mais fazer uns outros testes que não fossem uma transcrição exata seria preciso pensar um pouco mais a linguagem para ver onde se poderia chegar então, no ano seguinte com toda dedicação, carinho e amor eles lançaram The King of Fighters 11 que é o primeiro The King of Fighters que não segue a linha de ser denominada por ano e para mim foi uma volta da boa forma da franquia porque finalmente esse King of Fighters voltou a ter uma boa jogabilidade os bons gráficos de sempre bons cenários, boa música bom artwork várias coisas que em versões passadas meio que ficavam faltando meio que nunca se encontravam tudo ao mesmo tempo porém, apesar do The King of Fighters 11 ser um jogo excelente ele já estava sofrendo as pressões da época eu vi uma entrevista com algum desenvolvedor do The King of Fighters 11 e essa entrevista estava na última página da revista aí a última pergunta era algo assim então, quais são os planos de trazer esse The King of Fighters para o ocidente? aí a resposta foi olha, nós adoraríamos que esse jogo fosse levado para o ocidente mas isso não depende da gente isso depende da agência lá regulamentadora que aceita ou não os jogos e eles não costumam aceitar jogos 2D então, é porque nessa época meio que já estava estabelecido digamos, principalmente no ocidente que o 2D era um desomano que o 2D era algo que não demonstrava o poder do console se foi em pixel art, pior ainda ver o pixel era uma aberração porque, nossa é gatos esse no nosso console poderoso não, isso vai manchar a imagem do nosso console é sério e então, lembra da franquia The King of Fighters Maximum Impact que começou lá em 2004? pois é, teve uma continuação e essa continuação acabou chegando no ocidente com o nome de The King of Fighters 2006 isso porque agora ela era considerada no ocidente a versão oficial a versão 2D não chegava e a versão 3D chegava com o The King of Fighters verdadeiro critério ser 3D bem, então a situação era essa da SNK e do mundo e essa exigência da indústria levou ao que nós conhecemos hoje por The King of Fighters 12 The King of Fighters se indiciou a partir dessa inquietação e culminou numa história bastante invocada, curiosa enfim, isso culminou naquela versão do The King of Fighters mais conturbada polêmica e incompreendida essa história do The King of Fighters 12 ela é contada sobre uma determinada perspectiva no canal O Cegueiro dos Games que é do Renato Cavaleira e eu creio que a partir daqui esse vídeo se torna um complemento a esse vídeo do Cavaleira porque eu gostaria de tecer alguns comentários eu imagino que isso vai virar uma espécie de vídeo resposta mas é só um acréscimo tanto de alguém que acompanha muito a história da SNK quanto da minha formação que no caso é em artes plásticas sobre algumas coisas que eu considero que seriam melhor compreendidas dentro de uma abordagem mais artística, digamos assim então é isso Renato, se você estiver vendo eu peguei algumas falas do seu vídeo algumas eu vou mencionar aqui tanto porque elas ajudam a explicar algumas coisas mas talvez algumas possam precisar de algum tipo de esclarecimento então vamos lá lá você explica que realmente fazer jogos em sprites é algo que tem que ser feito quadro a quadro no qual você menciona que é um gasto muito alto de dinheiro e tempo para fazer um jogo que nem se sabe se irá vender o que afastou o interesse de vários estúdios a continuar investindo nisso menos a SNK isso é colocado como se fosse um tom de teimosia da SNK por que ela vai fazer isso? tanto é que menciona logo em seguida se estão abandonando é por um motivo um motivo que a SNK ignorou e foi a principal causa de tudo dar errado a vilania maior foi colocada no Cuquino e no Nona e tal porém disseram que o erro deles foi ter escolhido fazer tudo em 2D fazer em 2D não seria algo que partilhe da mente do Cuquino porque ele gosta ou desgosta ele nunca trabalhou com isso mas isso é algo que a SNK já havia trabalhado há muito tempo era muito preso ao DNA da SNK então assim certamente essa produção do The King of Fighters 12 pode ter tido milhões de erros só cento de erros mas eu mencionaria que nem aquela música da Lady Gaga Million Reasons Milhão de Razões pode ter feito mil erros mas se tem um acerto foi ter feito em 2D foi ter mantido a sua linguagem e ter tentado preservá-la como eles mesmos colocam aqui então esse artigo a SNK coloca algo como todos na equipe de The King of Fighters 12 tinham certeza de uma coisa desde o início qualquer título da série principal de Koff tinha que apresentar a arte 2D desenhada à mão então isso aqui não é uma decisão de marketing porque achou que seria legal dizer que foi feita à mão é uma questão de honra mesmo independente de quem estaria comandando esse projeto tanto é que botaram um cara que não tem nada a ver porque esse projeto era pela própria SNK mantendo sua linguagem em um determinado momento do vídeo ele compara a produção em termos de tempo com a produção dos gráficos do Tekken 2 e no caso essa comparação quer levar unicamente em conta a produtividade é uma das formas dele dizer que o 3D é mais rápido que o 2D o que é verdade mas o que me chama atenção é a escolha do exemplo porque ele também pegou um 3D de outra geração atrás se pegasse um 2D dessa geração também seria mais rápido essa comparação com gráficos de Tekken 2 para esse caso do Koff 13 12 no caso seria como chegar e dizer olha Leonardo da Vinci levou 3 anos para fazer a Mona Lisa a título de comparação Romero Brito leva apenas um dia para fazer um quadro seu veja como Romero Brito é mais produtivo caso fosse uma comparação que está levando em conta unicamente produtividade e algumas pessoas podem ter outras motivações além disso assim lá à frente no vídeo ele disse que é uma determinada entrevista acho que foi o Kukino que deu uma cutucada em quem ainda faz 3D falando o seguinte enquanto os jogos de luta abandonaram o processo demorado de criar belas artes 2D Koff 12 abraça totalmente a beleza estética refinada que apenas mãos humanas podem produzir qual o problema dessa colocação? é porque é o seguinte cada linguagem artística realmente tem uma especificidade única insubstituível aquilo que é feito pelas mãos humanas é próprio das mãos humanas e se fosse que eu falar com 3D da época ele não estava falando uma coisa tão absurda assim no próprio site da SNK eles colocaram isso com palavras diferentes eles também mencionaram em um tempo em que o 3D domina o gênero de luta a equipe queria uma aparência que nenhum jogo 3D poderia oferecer uma que só eles seriam capazes de produzir eles sabem que eles são eles sabem que lá tem os melhores pixel artistas lá está a galera que fez o Metal Slug então eles tinham esse espírito de preservar essa linguagem com as características dela e isso era insubstituível realmente não dava pra você querer trocar aqueles excelentes pixel artistas por outra linguagem que todo mundo está fazendo só pra ficar igual a todo mundo isso não é realmente uma postura acontece isso de que acaba sendo muito difícil você falar em arte em refinamento artístico sem soar arrogante todo mundo acha que você está querendo ser superior por manter a sua própria linguagem e dizer que isso é uma alfinetada tem que ver que naquela época a linguagem 2D não estava sendo apenas alfinetada ela estava sendo guilhotinada estava sendo massacrada estava sendo abolida então o que é que é uma alfinetada de alguém que está fazendo 2D para alguém que está decepando decapitando uma linguagem existe um artigo feito pelo Blake Reynolds que é um pixel artista explicando nesse artigo uma coisa que é muito triste ele explicando porque ele abandonou a pixel art e no qual esse artigo é de 2016 mas ele menciona como era essa década dos anos 2000 e todo esse desprezo que a pixel art recebia nesse artigo ele menciona como muitas vezes o simples fato de ser 3D já é tido como uma vantagem independente da qualidade que seja esse 3D ou esse 2D aí o maior exemplo que tem disso claro é a transição do Street Fighter 3 para o Street Fighter 4 no qual ele mostra vários comparativos mas ele gosta de deixar bem claro que nesse comparativo ele não está querendo dizer que o pixel art é sempre melhor que o 3D ele está dizendo que aquela pixel art do Street Fighter 3 era tinha muito mais nuances que o 3D do Street Fighter 4 tem um trecho que ele fala algo assim às vezes a palavra pixelado é usado no sentido pejorativo quem usa a palavra claramente não entende o conceito de que a pixel art é um estilo de arte deliberado e premeditado um review do jogo de luta The King of Fighters 13 que é o mesmo gráfico do 12 que nós vamos falar aqui a IGN disse o seguinte sobre o trabalho dos sprites embora pareçam um pouco pixelados os modelos parecem muito bons review da IGN sobre o KOF 13 aí ele comenta no artigo esse sprites não é muito bom está entre as melhores animações 2D já feitas em videogame ou seja não é nem feita para um jogo de luta é feita para um videogame em geral uma das melhores animações 2D que ele já viu entre as mais bem feitas ele considera e eu não considero um exagero e por melhor que ela seja o pessoal sempre vai olhar para ele e dizer olha está bom apesar de pixelado eu tentei lembrar de qualquer outra animação 2D que tenha me impactado tanto que eu consiga dizer nossa isso é um está entre as melhores animações 2D que eu já vi em todos os tempos mas eu lembrei de uma animação do Martial Masters que tem esse personagem do Bebinho do Drunk Master que eu lembro que eu me impressionei quando eu vi porém essa animação tem uma seguinte característica que é bem típica das animações ditas que seguem a cartilha Disney os 12 princípios Disney ela tem um exagero se você pegar esse personagem com outro personagem inspirado no Drunk Master que é o Shin você percebe que ele é impressionante também que ele é muito detalhado que ele é magnífico porém ele não tem o exagero é assim o maior ponto forte e o maior ponto fraco da animação da SNK é a mesma coisa é que eles focam muito nas sutilezas isso é um ponto forte porque deixa a animação muito poderosa para quem tem aquela sensibilidade para olhar para quem para e repara só que é um ponto fraco porque passa despercebido para a maioria das pessoas e o que é sutileza? é diferente de ser detalhado detalhe é quando tem muita informação sutileza é uma informação colocada pela sensibilidade se você olha para esse Shin meu Deus sutileza em cada pedaço dele no pezinho na mãozinha na buquinha no bigodinho no cabelinho é quase um sprite de um metal slug só que gigante lá no vídeo em determinado momento menciona que alguém em uma entrevista diz que o resultado esperado é algo similar a mangás e animes aí com isso tira a conclusão ou seja eles queriam fazer gráficos de Guilty Gear é uma conclusão meio precipitada e na verdade não condiz com a materialidade da obra além de ser anacrônico porque é um gráfico que nem existia naquela época ele também não se compara ao gráfico de Guilty Gear da época a questão é eles estavam tentando manter o Koff Style estilo de The King of Fighter que é um estilo de pixel art significa que tudo aquilo que eu falei sobre pixel art no vídeo passado quantidade de tons quantidade de sprites o tamanho tudo isso conta então apenas imagine se o gráfico de Garou reduzindo um pouquinho o tamanho e um pouquinho os tons foi suficiente para diminuir um pouquinho a quantidade de trabalho e assim colocar muitos sprites imagine agora eles fazendo um gráfico que está com muitos tons muito tamanho muita quantidade de sprites agora chega na parte do vídeo que eu considero um tanto quanto mais complicada até meio pesado para o jogo sair eles simplesmente abandonaram completamente a ideia maluca do jogo ser 100% feito à mão e passaram a quase automatizar tudo e aí eu Tchau, tchau.